Oriana é venezuelana e há quatro anos escolheu o Brasil para mudar de vida. No país de origem, trabalhava como auxiliar administrativa. Aqui se manteve com o trabalho de manicure até esbarrar com uma grande oportunidade. Ficou sabendo de uma plataforma de ensino destinada a refugiados e logo começou o curso online de programadora, sem pagar nada por isso. Eu tinha iniciado minha faculdade na área de informática da Venezuela, arquitetura informática. Só que foi assim, só em poucos trimestres que consegui fazer por causa da situação do meu país. Aí eu me vi obrigada a sair, então parei tudo e vim para o Brasil. Aí, na verdade, poderia dizer que não tinha contato direto com os linguagens de programação. E os primeiros contatos foram aqui no Brasil. Foram quatro meses de aulas e Oriana já saiu com emprego garantido. Eu sou júnior, estou na etapa iniciante e eu estou com um salário fixo de R$ 3 mil. Então, gente, imagina, é uma vença gigante. A venezuelana pretende começar um curso superior em breve. É que o mercado exige profissionais qualificados e falta mão de obra. O LinkedIn, uma plataforma social voltada para o mercado de trabalho, divulgou a lista com os 25 empregos que cresceram entre 2017 e 2021. Nas três primeiras posições estão os cargos de recrutador especializado em tecnologia, engenheiro de confiabilidade de sites e engenheiro de dados. Diógenes percebeu essa carência no mercado e investiu na área. Ele é empresário do ramo de tecnologia. Há mais de sete anos, a gente já tem dificuldade para encontrar programadores. E isso daí me deu um start para eu começar a pensar mais, entender mais, sobre o que estava acontecendo naquele meio e em outros meios paralelos. Então, eu comecei a ver que o mercado de programação e não só programar tudo que gira ao redor dele, juntamente com a tecnologia, ele está crescendo ano a ano, sem parar e com uma aceleração muito grande. Rússia é gerente de gestão de mudança. Ela trabalha numa empresa que presta consultoria tecnológica para outras empresas. Ela afirma que esse é um mercado em constante movimento, onde os bons profissionais estão sendo disputados a peso de ouro. Um estudo recente do LinkedIn traz que de cada 15, das 15 profissões que mais crescem, 10 são da área de tecnologia. Então, você imagina a escassez. A gente está disputando muitos recursos. É uma área extremamente... A necessidade desse profissional é especializada. Então, não é uma capacitação de pouco tempo. Exige que esse profissional seja realmente muito especializado. A Oriana, que deixou a Venezuela com uma bagagem cheia de sonhos, já começa a realizá-los. Ela sabe que esse é só o começo. Que é trazer tudo à família. A ideia é isso. A gente trabalha para trazer tudo.